Música É festa no sertão com a volta do bom período chuvoso Estamos aí já na metade para o final do mês de março Mas as águas estão chegando aqui na região do Ceridó E hoje o Caicó em Foco saiu, pegou a estrada Vínhamos para a zona rural do município de Timbaú dos Batistas São 6 quilômetros aqui no sítio da Fazenda Lagoinha E aqui ó, 13 anos sem essa cena acontecer Desde 2010, que essa cena linda Dessa sangria, das cachoeiras por aqui ao redor Não acontecia Eu não resisti Tive até subir aqui um pouquinho a calça, mas depois entrei Porque vale a pena, depois de percorrer um trechinho de estrada de barro A gente encontrar uma maravilha dessa aqui na região do Ceridó Nós conversamos com o proprietário aqui da fazenda, do sítio, seu Galberto Que vai contar um pouco dessa história E também nós vamos mostrar imagens bonitas do nosso sertão Que quando chove, com certeza, é uma maravilha Isso mesmo, José Ivan Muita gente de Timbaú sobrevive nesse açude Tanto da pesca, como de vazantes E a história da Lagoinha, que eu sei, é o seguinte O açude foi começar a construir em 1905 E terminou em 1911 Isso feito em couro de boi Antigamente carregava no couro de boi a terra E essa propriedade aqui era do Major Salviano Santos Salviano Batista A avô de Gustavo do Cartório E fazia mais ou menos 13 anos que ele não transbordava Exatamente, ele transbordou em 2010 A última vez que ele transbordou foi em 2010 É quase o mesmo tempo do açude trans, né? Que foi em 2009 o açude trans lá de Caipou Exatamente, é E o inverno, esse ano, chegou um pouco mais tarde Mas pra cá tá sendo bem generoso, né? É Sempre Timbaú privilegiada, né? Que praticamente todos os açudes do município já sangraram E aqui nesse local, um local que as pessoas também vêm Aproveitam agora depois de todo esse tempo Com certeza esse final de semana que tá chegando Vai ter fecho por aqui Oh, se você quer ver gente aqui, vem domingo aqui Muita gente vem pra cá E a sangria é bonita? Muito bonita, muito bonita Além da sangria a gente tem outras imagens Vamos mostrar aí, JP Cachoeiras aqui ao redor Mas como a sangria tá forte, Galberto Inclusive você tem uma ideia de quantos centímetros tá agora a sangria nesse momento? Deve tá em torno de 15 a 17 centímetros A altura que esse assunto tá sangrando agora Um lado mais forte também fica um pouco mais perigoso pra andar por aqui, né? Ah, é, aqui até esse, até esse Do jeito que tá aqui dá pra andar Mas aumentou a sangria Eu não aconselho ninguém vir pra cá E o açude da Lagoa